Elas são justamente o bonde que todos procuram Que te leva a loucura e sabe lidar com a conduta É a mulher brasileira e melhor é a mineira Hoje não estão sozinhas e não tão pra brincadeira Chega no combate, não tem um que não chega, cê sabe Fazem o que eles querem quando o tambor bate Você sabe sua série, cada um com a sua tese Quando o Didi solta a batida você desce, desce, desce Bate, 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 quando eu danço ela late, late, late Meu som quando toca ele bate, o baile de toda cidade tão curtindo Bate, 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 quando eu danço ela late, late, late Meu som quando toca ele bate, o baile de toda cidade tão curtindo Bate, 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 quando eu danço ela late, late, late Meu som quando toca ele embate O baile de toda cidade tão curtindo a minha vibe Quando eu danço ela late, late, late Meu som quando toca ele embate O baile de toda cidade tão curtindo o bate, bate Bate, 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 bate Quando eu danço ela late, late, late Meu som quando toca ele embate O baile de toda cidade tão curtindo o bate, 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 bate Quando eu danço ela late, late, late Meu som quando toca ele embate O baile de toda cidade tão curtindo o bate, 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 bate Quando eu danço ela late, late, late Meu som quando toca ele embate O baile de toda cidade tão curtindo a minha vibe, vibe, vibe Quando eu danço ela late, late, late Meu som quando toca ele embate O baile de toda cidade, tão curtindo o bate-bate